O Rio Ave foi palco da 22ª Regata de Vela, organizada pelo Clube Fluvial Vila Condense e com a colaboração do Clube Naval Povuense. É daquelas regatas muito particulares porque é uma regata que temos aqui a colaboração do Naval Povuense com o Fluvial. Não deixa de ser uma regata caseira onde as pessoas se conhecem todas, o que não deixa de ser engraçado porque existe um bom convívio entre todos. O objetivo passa também por chamar um pouco mais os jovens para a vela? Sim, faz parte disso. Uma das razões também de se pôr os barcos no rio é para chamar um bocado os miúdos que andem distraídos e não tenham encontrado ainda a modalidade que gostem. Tenho a vela sem dúvida que é uma modalidade muito engraçada, muito técnica e que está disponível no fluvial e os miúdos ficam a saber que existe essa disponibilidade para poderem praticar. Praticar vela em rio é diferente do que praticar no mar e requer alguns cuidados. Assim, na prática, nós como é um curso mais específico que é em rio, vamos fazer um barulavento de solta-vento. Normalmente tem simpulina, poupa ou largo, mas não estamos a fazer dentro do rio. Neste caso só conseguimos fazer um barulavento de solta-vento. É basicamente, só temos duas boias e ou se tem que ir lá baixo rondar e tem que rondar a outra lá em baixo. Ou seja, o vento vem sempre do lado, neste caso do lado de mar. Se fosse no mar, fazíamos bolina, poupa e um largo. Ou seja, íamos na direção do vento, vinhamos a favor do vento e levávamos com o vento também de lado. E quais são os principais cuidados que se deve ter quando se está a praticar a vela? Prioridades, principalmente. Prioridades no rio, não ficar preso em nada. Normalmente aqui vão sempre encostar da margem, ter cuidado com as pedras. É basicamente isso. Dos 12 aos 60 anos, foram cerca de 40 os atletas que participaram nesta regata. Começaram por curiosidade e não mais pararam. A vela é um desporto que nós convivemos muito com pessoas. E eu gostava de me distrair um pouco das modernices, tipo os tablets, x-pads e computadores. Eu achei divertido ao começo, podíamos conviver ainda com uma água, que eu já pratico um bocado de natação. Então eu comecei a gostar, achei bom. Gostas desse contacto direito com a natureza? Gosto. Eu era muito pegada de animais quando era pequeno já. Conhecia muitos animais, adorava. E a vela preencheu isso tudo. E porquê começaste a praticar? Por que tipo? Isto até é uma história engraçada. Quando eu estava a regressar de um passeio com o meu pai, eu vi uns meninos a preparar um barco para ir para a vela. E eu vi e achei bonito. E perguntei ao pai se eu podia experimentar. E foi assim que começou. E começaste a experimentar e gostaste? Sim. E o que é que gostas mais na vela? São os desafios. E que desafios são esses? Bem, às vezes a escota puxa com muita força por causa de muito vento. E como é que tu depois te dá a voltar à situação? Bem, esforço. É uma sensação espetacular. Liberdade, uma coisa que só mesmo experimentando, não tem explicação. O principal desafio é o equilíbrio, perder medo da água e muita tática mental, muita estratégia. Aprenda-se muito isso. É uma espécie de xadrez na água. Isto é como num clube de futebol jogar em casa. Portanto, nós passámos, eu passei toda a minha vida de vela a fazer regatas fora. Nós tínhamos só esta regata uma vez por ano em Vila do Conde e nem sempre a conseguíamos realizar. Pronto, e é muito bom para nós estar perante o nosso público e perante a nossa família. E depois esta regata tem outra particularidade que é disputada no centro da cidade. Todas as regatas que nós disputámos praticamente são no mar. Exceto onde as da Ria da Aveiro, que são na Ria também em frente às cidades, mas nunca no centro da cidade como é a nossa. E é um espetáculo tanto para quem passa como para os familiares dos atletas e de toda a gente, de todos os familiares do clube, presenciarem aqui as nossas regatas. Uma regata única que decorreu ao longo de dois dias e que contou com a participação de cerca de 16 embarcações. Uma aventura ao sabor do vento no Rio Ave, em Vila do Conde.